Top Dicas Pesca Dinâmica Agora nós vamos pescar carpas cabeçuda no fundo. Você acredita? É possível. Para tanto, as massas biguá desenvolveram um novo chuveirinho. Então aqui no caso eu estou usando uma chumbada, chumbo de correr, um engate com girador, o chuveirinho especial das massas biguá. Nesse chuveirinho tem três anzóis. E vocês estão vendo aqui que em um anzol tem essa pecinha de EVA. Na realidade isso aqui, muitos pensam que é excarticial, não é. Qual a função desse EVA? É flutuabilidade. Então o que vai acontecer? Nós vamos jogar no fundo e isso aqui vai começar a flutuar. E a carpa cabeçuda vai pegar aqui na massa, ela vai esfarelar e vai acabar se grudando. Pode também uma tilapa que ele vem pegar aqui. Então aqui você simplesmente não introduz, só põe a pontinha aqui. Só para ela não embolar na hora do arremesso. A carpa vai começar a mexer e vai começar a soltar. Daí isso aí flutua. Naquela soprada dela, naquela sugada dela, vai acabar entrando um anzol na boca. E é só três anzóis mesmo. Um anzol aqui, outro aqui e outro embaixo. Então é só colocar aqui para poder arremessar. Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento Aquaforte O nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio. Encosta na massa, encosta na massa. Por que só encostar? Porque quando ele bater na água, ele vai se armar todo lá e vai ficar. Vocês podem ver aqui, está a escada ali, ó. Bem escadinho. O anzol bateu na água, a bola de massa. Esses anzol ficam todos armados do lado da massa. Olha aqui que interessante, ó. Vocês vão ver. A carpa chegar, comer o farelo que está soltando ali, ela vai se fisgar. Então, vamos lá.